Ontem à noite foi de diversão para quem participou de mais um Movimenta Bike aqui em Joinville. A edição de Natal foi repleta, gente, bicicletas, enfeitadas, pessoas vestidas de acordo com a data, ou seja, o clima natalino. E teve gente de todas as idades. Olha só. Aos poucos, os ciclistas iam chegando na concentração. A Milena chegou cedo com os pais. A família costuma pedalar pelas ruas de Joinville, mas o passeio de ontem foi bem especial. Ai, é muito legal porque eu amo o Natal, minha família também ama o Natal e é muito legal. A gente ama o Natal e onde a gente pode levar ela para aproveitar essa época, a gente leva. Participar, né? Família é para isso. A gente tem que estar junto, tem que participar de todos os momentos. O circuito teve cerca de 10 quilômetros. Os ciclistas seguiram pelas principais ruas centrais da cidade, enfeitadas com o tema do Natal. Além de promover a prática do ciclismo e prestigiar a beleza da decoração, o Movimenta Bike premiou as bicicletas mais bonitas e criativas. É uma atividade além de recreativa, familiar, ainda vai contemplar o espírito natalino nessa época tão legal, tão iluminada. O Movimenta Joinville é um programa anual que a gente tem permanente, com várias atividades. Uma delas é o bike, então toda semana a gente tem um passeio em um dos bairros da cidade. E agora a gente está fechando o ano com o bike de Natal. É um passeio nas ruas de Joinville, as ruas todas decoradas, movimentadas e a gente está bem animado. O Vanderlei caprichou na decoração. Tinha árvore de Natal, presépio e até um anduíde para lá desperta. A bike da família era forte concorrente ao prêmio. É, a gente veio tentar, né? Vamos ver se dá alguma coisa. Tá bonita? Como é que você enfeitou ali? Eu estou vendo que tem a árvore, tem o pisca-pisca. Tem o presépio. Tudo foi mais de 40 metros de pisca-pisca. Eu vou ganhar prêmio e eu vou ver o Papai Noel. Mas não parou por aí não. O movimento, que reuniu centenas de participantes, famílias e até bichinhos de estimação, foi tomado pelo clima da magia natalina. Dessa vez, o prefeito, que não pôde pedalar, aproveitou para prestigiar. No ano passado eu participei desse pedala do Natal e esse ano, olha só quanta gente e as bikes todas enfeitadas, tem o concurso. Então é mais um ponto importante do nosso Natal em Joinville, envolvendo as famílias, envolvendo o lazer. Esta é a segunda edição do Movimenta Bike. O evento é realizado pela Secretaria de Esporte da Prefeitura, em parceria com o Movimento Pedala Joinville. Quem já pratica o esporte, aproveitou para se divertir ao clima da festa natalina. O ciclismo é a cara de Joinville, né? A cidade das bicicletas, como sempre teve esse título, então isso é a cara da nossa cidade. E hoje a gente reuniu toda essa galera aí para fazer esse grande evento. Aê, vi a família passando por ali, ó. Que legal, Movimenta Bike Joinville, literalmente movimentando. Você passeou? Você esteve por lá? Manda um ato para a gente com a foto, porque olha só que clima legal. Começou no final do dia, estava clarinho ainda e aí, ó, na hora da saída, a luz ainda das bicicletas ficaram ainda mais belas. Que legal demais, Movimento Bike Joinville. Veio para ficar, né? Todo mês tem um bairro e nessa época do ano tem que ser nesse clima de Natal. Muita, muita alegria mesmo, independente da idade. Vocês viram aí, os pais com os filhos, vizinhos, amigos.